Ninguém me ama A vida passa, eu, sem ninguém E quem me abraça, não me quer bem Vim pelas noites tão longas De fracasso em fracasso E hoje desquente de tudo Me resta o cansaço Cansaço da vida, cansaço de mim Velhice chegando E eu chegando ao fim Quem duvidar, que duvide A saudade em meu peito reside Sem querer, fui querer novamente Já fiz tanta oração Ao Senhor eu pedi proteção Inutilmente eu rezei Minha prece Saudade vai E me esquece Saudade vai E me esquece Saudade vai E me esquece Saudade vai E me esquece